Música Hora certa são 12 horas e 11 minutos, atenção, atenção, olha só essa informação, o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu hoje, que decidiu ontem, suspender os reajustes da passagem de ônibus, vamos conferir aqui na tela do agora. Em coletiva de imprensa convocada de última hora, com a presença de vereadores, assessores e secretários, o prefeito Arthur Neto falou sobre a decisão. Desde o início eu tinha uma convicção muito íntima de que não ia haver aumento de tarifa, porque esse aumento não é justo neste momento. O aumento de tarifa é injusto na medida que ele recai sobretudo sobre o desempregado que está gastando seu FGTS para pegar vários ônibus atrás de emprego. O pedido de aumento da passagem tinha sido feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo na semana passada e aceito pelo desembargador Arim Moutinho. Com a alteração, a tarifa iria de R$ 3,00 para R$ 3,55, mas a Procuradoria-Geral do município entrou com uma liminar para suspender o reajuste, que foi aceita pela desembargadora Encarnação das Graças. A decisão é embasada no Código Processual Civil e na Lei nº 8.437, de 92, diz que a suspensão do aumento é para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia. Disse aos empresários que era hora de todo mundo apertar o cinto, a prefeitura aperta o cinto, eles têm que apertar o cinto, o Brasil tem que apertar o cinto, todo mundo, não tem fartura para ninguém, então não haveria de ter para eles. É esperar que essa crise passe e já estamos conversando com eles sobre alternativas bastante razoáveis e bastante eficazes de redução de custos. As empresas de transporte coletivo disseram que o pagamento do subsídio ainda não foi repassado, mas segundo a prefeitura, dos R$ 11 milhões devidos, R$ 5,5 milhões já foram pagos pela própria prefeitura e o restante da dívida será pago nos próximos dias pelo governo do estado. A decisão de manter a passagem de ônibus em R$ 3,00 foi uma surpresa agradável aos passageiros. Não vai mais, é melhor, né? Esse dinheiro a menos é um alívio, né? Com certeza, com certeza, já dá para ser usado em outras coisas. Esse preço aqui está bom, com a crise que está, se você aumentar mais vai ficar mais difícil para nós. Ainda durante a coletiva, o prefeito Arthur Neto disse que Manaus deve receber em breve um empréstimo de R$ 150 milhões do Banco Mundial. Com a atual cotação da moeda americana, isso gira em torno de R$ 480 milhões. O dinheiro será usado nas obras de infraestrutura. Segundo o prefeito Arthur Neto, a prefeitura estava à espera desse empréstimo há dois anos. Olha aí, a gente fica na expectativa de que se mantenha esse valor, né? Fica na expectativa. Foi falado várias vezes aí, apertar o cinto, em crise. A gente sempre está falando sobre isso, a questão da crise, né? A questão de ter cuidado com os gastos. E aí, esse valor da passagem de ônibus com esse preço que subiu assim bruscamente, a gente espera realmente que o poder público, né? Que realmente eles possam manter esse valor aí para que todos consigam caminhar certamente, caminhar juntos, né? Nesse período de crise, principalmente. E a gente precisa melhorar bastante ainda o transporte coletivo aqui em Manaus, o serviço, os ônibus, né? Então tem uma série de coisas por trás. Então, está aí, então, para você conferir. 12 e 14, uma boa tarde para você. Olha, uma boa tarde, mas a gente continua ainda com informações, informações. E essa que chegou, aconteceu na noite de ontem, acidente de trânsito, né? Uma informação sobre o trânsito. É um carro com três pessoas que apontou no viaduto que dá acesso ali ao aeroporto internacional na avenida Santos Dumont. Entre os acidentados, uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas. A gente vai conferir agora com a Marquinhos Pereira. Pois é, o acidente foi por volta das 8 horas da noite, no viaduto 28 de março. Aquele que fica ali na entrada da estrada do aeroporto, o médico ortopedista Igor Alexandre dos Santos, de 52 anos, tinha acabado de sair do pronto-socorro João Lúcio, pegou os filhos na escola e estava indo em direção ao aeroporto. Ele bateu na mureta ali do viaduto, teria capotado três vezes e morreu na hora. As crianças de 4 e 8 anos tiveram apenas ferimentos. Esses dois vídeos aí foram feitos minutos depois do acidente. Populares tentaram ainda socorrer, a polícia foi chamada, o SAMU também, mas o médico acabou não resistindo e morrendo no local. Marquinhos Pereira, para o Agora. Uma pena, né? A gente fica triste, né? Obrigado, Marquinhos Pereira, por trazer essa informação para a gente. A gente sai de Manaus para a Ilha Tupinabarana, lá em Parintins, porque o Tadeu de Souza, o nosso repórter e apresentador do Agora Parintins, vai vir aqui na tela com as informações. O nosso destaque é direto da 3ª Delegacia Interativa de Parintins. Agora há pouco, uma guarnição da Polícia Militar. Apresentou aqui na 3ª Delegacia Interativa, Eliabe dos Santos. Ele é acusado de estar realizando assaltos no centro da cidade. Na tela do Agora. Uma denúncia anônima levou a polícia à residência do detento do regime semiaberto Eliabe dos Santos Araújo, acusado de estar realizando assaltos na cidade. Em seu poder, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo. A gente ficou sabendo da denúncia via linha direta, ligaram para o quartel e informaram que o infrator possuía possivelmente uma arma de fogo. A gente foi conferir a denúncia, fomos na residência dele, onde ele se encontrava. E após buscas, conseguimos encontrar esse simulacro de arma de fogo, que aparenta ser um calibre .38. E conseguimos êxito aí na detenção dele e fazer os procedimentos aqui na delegacia contra ele. Depois de ser ouvido, Eliabe foi transferido para a unidade prisional de Parintins. A outra informação aqui da ilha Tupiabarana é que, no dia de ontem, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu o concurso público para o preenchimento de 2.055 vagas aqui na Prefeitura de Parintins. Na tela do Agora. Em decisão monocrática, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Júlio Pinheiro, suspendeu a realização do concurso público da Prefeitura de Parintins para o preenchimento de 2.055 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. O conselheiro acatou pedido do procurador de contas, Evanildo Santana, que identificou mais de 20 improbriedades no edital do Instituto de Pesquisa de Rondônia, IPRO, responsável pelo certame. A Prefeitura tem 15 dias para recorrer. Walter, na liminar concedida pelo conselheiro Júlio Pinheiro, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, ele assinala também que pesou nesta decisão de suspender o concurso público as denúncias que envolvem esta empresa, Instituto de Pesquisa de Rondônia, IPRO, que venceu a licitação para realizar o concurso da Prefeitura de Parintins. Em 2011, o Grupo de Combate ao Crime Organizado de Rondônia realizou uma operação denominada Magnífico para desmantelar uma quadrilha especializada em fraudar concursos públicos. E uma das empresas investigadas foi esta empresa, IPRO, que está agora aqui em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Valeu, Tadeu de Souza. Um abraço para você, um abraço a todos aí da Ilha Tupi na Barana, que acompanham, né? A todos que acompanham o programa Agora, aqui pela TV em Tempo. Um bom trabalho para você e uma boa tarde a todos de Parintins, 12h19. Olha só essa história agora aqui, que até o Ivan estava conversando comigo sobre isso. Olha só como é que é um risco para as pessoas comprar alguma coisa para uma outra pessoa. Não estou falando aqui que não pode fazer isso. Claro, você tem que ter todos os cuidados. Nesse caso aí, a polícia prendeu ontem uma quadrilha que praticava assaltos na zona sul de Manaus. Os quatro homens foram presos. Esses quatro foram presos. Mas sabe como é que eles chegaram aos envolvidos? Através de um carro que foi financiado pelo ex-cunhado de um desses criminosos aí, né? Conhecido como Rodrigo. Ele era conhecido como Rodrigo. Ele pediu para o ex-cunhado financiar um carro e eles cometiam um assalto nesse carro, né? E a polícia foi investigar, chegou até o ex-cunhado. O ex-cunhado falou que não tinha mais nada a ver com a história porque comprou esse carro, financiou esse carro para esse ex-cunhado, o Rodrigo. E esse bando fazia assalto com um carro que era financiado pelo ex-cunhado que eu acabei de falar aí, né? Então a polícia chegou à casa dos envolvidos, da casa desse principal do Rodrigo, lá na raiz, né? Chegou lá na raiz, pegou todo mundo em flagrante. Lá estava com armas, estava com objetos. O carro, inclusive, estava na frente da casa dele. Olha aí, arma, tinha ali joias, uma série de coisas lá que eles já tinham roubado, sempre faziam arrastão, roubos e tal. E chegaram à casa dos investigados aí, através da denúncia que foi feita pelo ex-cunhado, dizendo que não tinha mais nada a ver com a história. Tinha apenas financiado o carro, o carro que eles cometiam assalto. O Rodrigo, ex-cunhado, né? Essa é a nossa informação. Foram todos presos, como foram em flagrantes, foram dirigidos, foram conduzidos aí à cadeia pública aqui de Manaus. A casa caiu pra ti, mano. Olha só, a casa caiu, o Ricardinho botou aí o efeito. 12h21, você liga e participa através do nosso WhatsApp, telefone 991537959. Você liga, participa, denúncias, denúncias da comunidade. Você pode fazer sua sugestão aí de denúncia através do nosso WhatsApp, que o Josimar vai direcionar pra nossa produção, né? Você entra em contato com a nossa produção, pra nossa equipe, até aí no seu bairro, na sua comunidade. Inclusive, até mesmo denúncias de assalto, como acontecem muitos aqui em Manaus. A gente muda de assunto rapidinho, não sabe por quê? Porque agora a gente vai falar de coisa boa. Parece um jargão popular, mas é isso mesmo. 12h21, né? Vamos aqui pro nosso, nossos prêmios do agora premiado de hoje. Foi lindo. Olha só, liga e participa, não fica de fora. São quatro ingressos pra você assistir um bom filme lá no Play Art, lá no cinema, lá no Manauara, Manauara Shopping. Olha só, quatro ingressos. Olha aí o quanto que você vai economizar. Fica em torno de R$ 25,00 o ingresso do cinema. E aqui você ganha prêmios, aqui no programa Agora. E aqui temos hoje, nesse feriadão de Dia de Tiradentes, né? Temos aqui, deixa eu mostrar, posicionar direitinho aqui. Acho que eu tô tremendo, né? Não tô não, não tô tremendo não, viu, Ivan? Obrigado pelas palmas aí, Ricardinho. Valeu. Você liga pelo telefone 3307-3951 ou 3307-3952. Você não vai dizer alô, não. Vai dizer Play Art. Hoje você vai falar Play Art. Ligou? Não fale alô, fale Play Art. Quero receber sua ligação daqui a pouco, tá bom? Liga aí, 3307-3951. 3307-3952. Daqui a pouco, daqui a pouco, a gente vai vir aí com um sorteio, pra ver o convite, pra oferecer pra você que tá em casa, né? Quem que vem mais aí, Ivan? Olha só, mostra aqui o vídeo do Zuc, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Vamos ter a Rúbia, né? E o Lucas, esses dois, esse casal aí, ó. Olha aí, a Rúbia e o Lucas, casal sensação. Afasta o sofá aí na sala, você que tá na sala. Ô, seu Miguel França. Você que só tá assistindo na cadeirinha aí de balanço, né? Pede pra Dona Maria afastar aí a mesa de centro. Daqui a pouco, nós vamos todos dançar Zuc. Vou chamar até os Senegas aqui pra dançar Zuc. Daqui a pouco, após o intervalo, é só um instante. Nossa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.